Você sabia que tem professor que dá aula para 20 mil alunos? É possível um professor corrigir milhares de provas todos os meses? Neste vídeo, você vai ver como empresas de educação têm faturado milhões e piorado o ensino no Brasil. A Unopar é uma faculdade que eu acho, se eu não me engano, pertence à Croton, que é a Cogna, né? E essa instituição, num determinado momento, migra todo o seu projeto EAD, ou seja, ela operava o EAD de um único estado, atendia para o país inteiro, mas os professores eram contratados e trabalhavam num único estado, eu não me lembro agora de cabeça, se eu não me engano era São Paulo, eles saem de São Paulo e vão para o Paraná, porque a convenção coletiva lá era um pouco mais permissiva, tinha menos direitos. Eu trabalhei num desses grupos multinacionais, no caso a Laureate, que era um capital americano, estadunidense, e acontecia uma coisa semelhante, a Laureate operava todo o seu EAD desde São Paulo e atendia o país inteiro. Só para vocês terem ideia, eu era contratado por três instituições do Nordeste, e trabalhava desde São Paulo, na Vila Olímpia. De um ano para o outro, as instituições mudavam por completo todo o processo de organização do trabalho, de atribuição de aulas, de designação de professores, né? Era comum que todo ano houvesse demissões em massa e recontratação anualmente, de levas e levas de professores num número cada vez sempre mais reduzido, né? Éramos 300 professores, trabalhando num pequeno prédio na rua Coatá, ali na Vila Olímpia, atendendo aproximadamente 300 mil alunos do país inteiro. 300 professores. Só para a gente ter ideia do que isso significa em sobrecarga de trabalho, atribuições. Eu cheguei a lecionar, num único semestre, um número X de disciplinas que somavam ao todo 20 mil alunos. Num único semestre. Então, esses conglomerados jogam de maneira muito agressiva, e a oportunidade do EAD para esses atores é... Eu lembro que na época eu lia relatórios de consultorias contratadas pelos próprios grupos, né? Para tentar calcular o impacto dessa portaria do Ventralbe, que se não me engano é de 2019, que aumentava para 40%, até 40% a carga de EAD em cursos presenciais, né? E a diminuição do custo operativo, operacional, desses braços EAD era da ordem de 40%. Se você eleva a grade para 40% em EAD, você tem uma diminuição de custo ali na casa de 40% do capital. É bastante coisa. No final do semestre você tem ali, se você lecionar para 20 mil estudantes, você tem pelo menos 20 mil trabalhos para corrigir. Como corrigir, né? Isso implica um redesenho do próprio percurso formativo desses estudantes. Não dá para se conceber um percurso formativo onde esses alunos e alunas sejam avaliados mais de uma vez por disciplina ao longo de um semestre, porque senão você coloca o professor diante de um dilema que a melhor corporação vai ter também sérias dificuldades de resolver, que é como é que eu corrijo 40 mil, 60 mil, 80 mil atividades num semestre. Se o professor der duas disciplinas, lecionado para 20 mil alunos, ele tem 40 mil trabalhos para corrigir. Mas a gente tinha pelo menos 20. Isso gerava uma sobrecarga e uma espécie de mutirão ali onde professores se revezavam, tendo que corrigir, inclusive, trabalhos de disciplinas das quais eles não têm qualquer propriedade. Então a gente brincava lá, pedagogo corrigindo o trabalho de gente da nutrição, advogados tendo que, sei lá, falar de pedagogia, todo tipo de impropério que vocês imaginarem acontecia. Hoje você vê polos, você entra e é quase uma relação de sommelier. Você entra lá, qual polo você quer? Qual curso você quer? Mas você não encontra um professor. Esse professor provavelmente está escondido num estado, operando ali fora do alcance. Muitas vezes do próprio sindicato a gente tem essa dificuldade. Como é que você organiza a professorada do EAD? Muitas vezes o cara está trabalhando em casa. O cara está ali sendo tolido de contato, inclusive, com outros professores que trabalham na mesma instituição. Como que você organiza esse sujeito? Você tem esse desafio. Como é que você faz chegar nele uma discussão sobre direitos, se a própria instituição se movimenta com muita liberdade entre diferentes estados para evadir legislações, evadir regulamentos? Esse ponto da regulação é um ponto muito sensível. Me parece que tem toda uma discussão importante a ser feita na regulação. Queremos uma educação superior, onde um professor leciona para 20 mil e mal tem condições de acompanhá-los, de sanar as suas dúvidas. Como é que você acompanha e avalia um estudante que só tem o celular e que, portanto, só consegue te entregar uma atividade de três linhas? Quando você espera um texto reflexivo, com desenvolvimento, com uma introdução, uma conclusão. Como que você ajuda alunos desse tipo, que tem essa defasagem tecnológica, sendo que você se vê também diante de uma situação de cuidar de dezenas de milhares de estudantes do Brasil inteiro, juntando turmas de todos os estados do país, né? Obrigado. Obrigado.